Olá minhas amigas, meus amigos, grande satisfação poder me dirigir a vocês e hoje o que eu trago aqui é um convite para participarmos da décima edição do simpósio Nutripura que vai ocorrer em Rondonópolis nos dias 25 e 26 de março da semana que vem. Nós temos uma super programação preparada pela equipe da Nutripura que trouxe palestrantes para tratar o assunto do ponto de vista motivacional e de ações de mercado, decisões empresariais e um dia de campo com várias demonstrações de tudo aquilo que a pesquisa está liberando recentemente de informação e tecnologia para você produtor de pecuária de corte. Está aí o convite, 25 e 26 de março te vejo lá no simpósio Nutripura. Um grande grande abraço e até lá.